O que eu tenho aqui? Camarão sete barbas, aquele camarão bem pequenininho, tá? E não precisa ser camarão grande pra fazer a torta, o que importa é o gostinho. Eu vou temperar ele com sal, pimenta e eu já coloquei aqui raspas de limão. Então sal, pimenta e raspas de limão. E aí azeite, frigideira quente, a gente vai selar esse camarão. O camarão também, a gente não deve cozinhar demais pra não ficar duro, né? Mesmo no recheio, você tá ficando parecendo borracha dentro, você cozinha demais, fica ruim. É que esse é tão pequenininho que ele só leva um susto mesmo. Mas o gosto é bem gostoso, igual o camarão grande. Então sela aqui um minutinho, enquanto isso a gente vai pra massa da nossa torta. O que eu tenho aqui? Três xícaras de farinha de trigo, Meia xícara de manteiga. O Carlos vai mexer aqui pra mim. Então três xícaras de farinha de trigo, meia xícara de manteiga, meia xícara de óleo vegetal. Aqui uma pitada de sal, um pouco menos de uma colher de sopa. Uma colher de sopa de fermento químico. E meia xícara de leite integral. Mistura tudo, mexe bem. E ela vai ficar assim, ó. Então é uma massa ótima de trabalhar. Muito, muito fácil. Não precisa nem descansar. Com a ajuda de um rolo, você abre ela. Eu já abri aqui. Já informei aqui uma forminha. Então é muito fácil, ó. Ela pode quebrar, não tem problema. Você gruda ela de volta. Tá? Por exemplo aqui. Putz, quebrou. Coloca de volta. E aí a Silvia me deu a ideia de fazer decorações. Porque com o que sobra dessa massa, você pode juntar, que nem eu falei agora, abrir de novo e fazer tirinhas. Ou fazer com cortador estrelinhas. Ou fazer um C, por exemplo, porque é a torta de camarão. Eu escolhi tirinhas pra essa. Então já vou deixar aqui as minhas tirinhas de lado pra colocar. Vamos voltar pro camarão. Camarão selado. A gente vai usar na mesma frigideira do camarão. Deixar ele em outro lugar. Por quê? Porque aqui tá todo o gosto do camarão. Então não desperdiça essa frigideira. Cebola. Alho. E eu vou deixar refogar com um pouco de azeite também. Pode caprichar mais no azeite. Então essa crostinha que vai ficar do camarão, ela vai dar bastante sabor pro nosso refogado. Quem aqui gosta de torta de camarão? Qual que é a sua torta preferida? Eu adoro camarão. Eu gosto também de palmito. Eu ia falar palmito. Jura? E se eu falar pra vocês que essa vai ser de camarão com palmito? Pronto. Olha. E o Lucas, o Lucas gosta do que, Lucas? Torta. Torta. Qualquer uma. Boa, Lucas. Gente, aquele salzinho pra agregar sabor aqui na cebola e no alho. Um pouquinho de tomate pelato, molho de tomate. O Lucas nós temos que chamar na outra sexta-feira aqui. Tem que voltar. Vamos estar focados no caso do Gugu. Pode me chamar toda sexta-feira. Tendo comida você vem, né, Lucas? Claro, com certeza. Gente, então aqui refogado. Alho, cebola. E eu gosto de colocar bastante alho. E molho de tomate ou tomate pelado. Aí palmito. Olha aí. Tá bom demais. E o que eu vou colocar aqui? Um pouco de amido de milho no leite. Uma colherzinha. Por quê? Porque esse recheio não pode ser molhado, tá? Então ele vai ajudar a engrossar aqui nosso caldo. Aí dissolve. Coloca um pouquinho. Por isso que os recheios da torta são clarinhos, gente. Porque tem esse truque do leite com amido de milho. E agora volta aqui o camarão. Então, ó, o camarão é pequenininho, mas super saboroso. E cheiroso, viu, Luísa? E cheiroso, é muito cheiroso mesmo. Então pega aqui, coloca o camarão. Mistura bem. Tempera com sal e pimenta. Gente, camarão é bom, palmito é bom, os dois juntos é maravilhoso, hein? Acertei hoje. Coloca aqui uma salsinha. Tira do fogo. E a gente vai rechear a nossa torta. Aí, Luísa, pode pôr requeijão cremoso, alguma outra coisa? Pode, mas com moderação, porque não pode ficar tão molhado, tá? Então coloca aqui o recheio, recheia bem. E depois que você fechar, tampar, é só levar para o forno. A 200 graus por aproximadamente 20, 30 minutinhos, até ela ficar douradinha. Mas na tampa a gente ainda passa mais uma gema. Então, ó, a tampa está aberta. Sempre abre no filme para te ajudar mais. Coloca aqui. Fecha bem. E aqui em cima você passa a gema. Antes de ir ao forno. Tá vendo? Essa para aqui que a gente junta de novo. E faz as tirinhas. Então aqui eu tenho a gema. Por que a gema, gente? Para ela ficar bem douradinha, bem bonita. Luísa, eu posso congelar essa torta também? Pode, depende do recheio, pode. Esse recheio aqui pode, Nath. Tá bonito. Fica bonito, né? E cheiroso. E cheiroso. Olha só a batida aqui. Ó, aí coloca aqui as tirinhas da Silvia. Adorei a ideia, Silvia. Para ficar mais bonitinho. Olha, a gente come com os olhos, né? Comemos com os olhos antes. Depois, com o nariz, praticamente, pelo cheiro, né? E aí que a gente coloca na boca. Então tem que estar bonito e tem que estar cheiroso. Então forno, 180, 200 graus, 30, 40 minutinhos. Tá, pessoal? E ela vai ficar assim. Silvia, vou roubar só a faca. Por favor. Maravilhoso. Ai, pegar quentinho, né, Carlos? Olha, até quentinho, né? Nossa, que chique, hein? Mas se vier a fria também, né? Todo jeito. Lá come a fria, hoje eu deixo você levar para casa. Opa, vai durar o fim de semana inteiro. Ou não, né? Ou não. Ou não, ele come e chega em casa. Não, esse fim de semana eu estou recebendo meu caçula, que vem fazer vestibular da conversa. Então, é um bom presente. Uma espátula. O Lucas, você é comilão, então, é? Eu gosto de comer. Gosto de comer? Eu gosto de comer. Pois é, magrinho. E eu tenho um metabolismo muito alto, então eu emagreço dormindo. E aí eu tenho esse problema que todo mundo inveja em mim, que quando eu estou precisando ganhar peso, ficar mais forte. Agora mesmo em janeiro, eu estou gravando a Vila do Paulo Gustavo, que o personagem inventou de ser mais forte que eu. Então, quando eu esqueço de comer bem durante o dia, eu sou obrigado a comer pizza, hambúrguer, é um sofrimento na minha vida. Olha, gente. É, tem que comer para completar as refeições. Enquanto a Luísa serve, vamos falar do que a gente tem segunda-feira, tem a estreia do quadro sobre saúde e medicina com o médico e ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Pois é. E tem doce verusca. Ai, que cheiroso. Vida de artista com a Genival Lacerda. Para você voltar mais vezes. Eu venho amanhã, então. Amanhã não tem, amanhã a gente está de descanso. Não tem problema, a gente vem. Segunda-feira. Você está se apresentando, Lucas, agora, esses dias, não? Não, fiz uma pausa nos shows, por dois motivos. O primeiro deles é que eu tenho dois projetos de televisão que estão dando certo, né? Um para fora e um para cá. Sim. E o segundo deles é porque eu estava viajando um bocado e eu não sabia que dia da semana era, em que cidade eu estava. Estava pirando já. Então, estou começando a aproveitar mais minha casa, a dona Laodicea. Inclusive, mandar um cheiro para a dona Laodicea, a minha irmã doutora, Gabriela, agora, viu? Muito bom. Bacana. Que estão me assistindo em casa. E um cheiro para o pessoal do meu Instagram também, que está todo mundo ligado aqui. E aí estou vivendo mais um pouquinho, né? Muito bom. Come e experimenta, você vai ser o nosso test drive de hoje. Ó, Silvia, essa é para você com saladinha, que eu sei que você adora. Olha como fica bonita também. Então, lembra que tem gente vendendo essa torta por mais de 20 reais e agora você aprende a fazer baratinho em casa. Olha que lindo, gente. Está quente, cuida, está quente. Está lindo? Está lindo e está gostoso. Pessoal, a gente vai comer aqui, segunda-feira, aqui na Band, de volta, bom fim de semana para todo mundo. Muitas atrações. Obrigado pela audiência, tchau, tchau. Obrigada pela audiência, pessoal. Até segunda. Tchau. Tchau. Tchau.